E aí pessoal, mais uma jogabilidade Mutation no StarCraft 2 Agora com a Zagara Antes eu havia jogado com o Artanis, agora vamos ver assim como é que se comporta a gameplay com a Zagara Então, você já sabe a jogabilidade para quem já acompanha o canal já faz um bom tempo Geralmente não muda assim tanta coisa A única coisa diferente que eu faria nesse caso Seria fazer 4 hatcheries para ter uma alta taxa de produção de soldados E de resto assim é tudo igual A única coisa chata nesse Mutation é que a gente vai ter essas bombas assim Esses mísseis nucleares explodindo assim à toa Mas em relação a outros Mutation, dá para levar assim de boa, tranquilamente Então vou fazer aqui a piscininha Já já E vale lembrar que também da última vez Quando havia jogado com o Artanis, eu não consegui destruir toda a base inimiga Pois o meu colega realmente não contribuiu muito Eu acho que era o Raynor e o cara estava quase finalizando o jogo E o cara ainda nem tinha tropas direito, então não deu muito certo isso aqui Eu que acabei segurando todo o jogo Então vamos ver se agora com a Zagara eu consiga Ter uma boa taxa de destruição, né? Aí depois que nascer a piscininha eu vou fazer o upgrade aqui do hatchery E depois eu vou fazer o banaling nest Para fazer as bombas kâmicas terrestres Aí eu vou colocar o rally point para a entrada da base Para eles servirem assim meio que de defesa E completado aqui o upgrade eu vou fazer Ah, deixa eu fazer aqui mais um hatchery Feito isso eu vou fazer A estrutura para poder Fazer tropas aéreas E logo após isso eu acho que eu vou começar A fazer a expansão da minha base E aumentar assim bastante, né? A entrada de recursos Então eu vou mandar aqui os Zerglings Para destruir aquelas rochas Aí eu vou fazer aqui o upgrade, né? Para aumentar o hit point da Zagara Não tem o suficiente minerais A nossa venganza será completa Quais são suas comandos? Oh, meu colega também está me ajudando aqui na destruição dos blocos Então deixa eu ajudar ele também Se o cara ajuda, eu também, aí eu também ajudo, né? Aí eu vou fazer aqui o negócio para extração de gás E já está vindo o primeiro trem Então acho que com o que eu tenho Assim a gente consegue segurar bem Aí depois eu vou fazer mais um hatchery Aí depois eu vou fazer mais um hatchery Colocar algumas defesas aqui bem na minha base Mas deixa eu primeiro focar aqui no trem Aê Foi fichinha, é Aí está vindo o ataque aqui para a minha base Então deixa eu reposicionar aqui as minhas tropas Fazer a última evolução aqui do hatchery As progresses Um Um Bom combate! Acredito! Outra coisa que eu também percebi... Não vale a pena você destruir o trem assim logo bem de início. É bom esperar ele vir aqui na parte do meio. Pois assim você consegue ter um pouco mais de tempo do jogo. Tanto no desenvolvimento de upgrades... Entrada de mineral... Então vale a pena você fazer isso. Você consegue estender um pouco mais o timing. Se você destruir assim bem de início... Então vai ser um pouco mais difícil pois... Você não consegue ter tempo suficiente para destruir toda a base. Então não tem assim... Tanta pressa... Espera o trem ele chegar um pouco mais próximo para você ter o tempo de... De se desenvolver. Então essa... É a dica que eu dou... Para este... Mapa. Tem outro mapa também que era aquele Chain of Ascension. Que também... Você não precisa também ficar enviando as suas tropas para... Ficar protegendo aquele... Heróis... Para avançar com o herói. Vai assim com calma. Não precisa enviar tropa. Vai retardando e... Deixa ter um tempo suficiente para você evoluir a sua base. Então... Era um dos mapas... Aquele Chain of Ascension. Que fica aqueles dois heróis disputando poder. Era um dos mapas que eu não gostava. Mas depois que eu soube desse macete né. Que... Você não precisa ficar enviando de prontidão... As suas tropas ao lado do herói. Você segura um pouco. Evolui um pouco a base. Só depois você vai avançando pouco a pouco. Aí você consegue ter um tempo um pouco mais para a evolução do personagem né. Então... Depois que eu soube desse macete. Eu... Comecei a gostar novamente daquele mapa. Então... Fica essa dica. Aí só vou esperar completar assim. Sem de... De tropas. Fazer alguns upgrades aqui. E já vou atacar a base inimiga. Você tem que treinar os commanders. Você não quer perder isso né. Gente... Eu baixei um jogo assim... Antigo. De RPG. O Diablo 1. Nossa... Diablo 1 é... Eu gostava de jogar bastante. Quando... Eu estava na época do meu colegial né. Mas fora que eu não conseguia jogar. Porque o meu PC ele não... Não estava suportando... Na... Aquela configuração. É meio de giga. Aí eu... Também... Fiquei com essa nostalgia. Então eu comecei a jogar novamente o Diablo. Então... Em breve vocês verão a game play. Né. Do modo campanha. Então... Aguardem. Então... Bom... Eu estou avançando aqui na... Na base inimiga. Aí vou deixar para o meu colega... Destruir o trem. Se não... Não vai dar certo isso aí... De destruir toda a base inimiga. Então pelo menos eu fiz aqui a... A missão secundária. Ué... Alguém está destruindo lá ou... Ou... Tem uma leve pressão. Ah... Bom... Ele destruiu. Beleza. Então eu acho que eu vou por cima. Vamos. 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 As nossas forças. Temos encontrado os inimigos em combate. Mas... Vamos. Então eu gosto assim de jogar com a Zagar, é um personagem assim bem legal, eu recomendo bastante, se vocês souberem assim, se vocês conseguirem pegar o lance né, ou se vocês seguirem essas estratégias que eu estou utilizando, aí assim é um personagem bem legal pra você brincar aqui no StarCraft no modo cooperativo. Eu acho que eu esqueci, ah, eu consigo fazer aqui o detector, acho que eu vou por cima, não tem jeito, então vamos economizar o tempo, eu vou avançar aqui por cima, ativei o Intense Frenzy. Mais resistentes, nossos alias estão em combate, nossas forças estão sob atrapalhada. As drogas investidas estão atrapalhadas, cadê, 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 cadê? As drogas investidas estão atrapalhadas, cadê, 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 cadê? As forças não têm suficiente o inimigo no combate. Mais Vespin necessários. Não são tão fortes, mas ganha pela quantidade, né? Ó a bomba de novo. Ó a bomba, caramba. Nossas forças estão sob ataca. Tem que ficar ligado, senão vai morrer tropa assim, que nem de graça, né? Eu não vou fazer isso. Alguém está atacando a base do meu colega, mas como a base não é minha, que se dane. Olha, mandei alguns erguilings para proteger, né? Olha como eu sou gente boa, né? Eu mandei até minhas tropas para proteger a base dele. Mais um trem está vindo, né? Então, deixa eu dar mais uma checada nesse que tem aqui a base inimiga. Bom, acho que está de boa. Então, vou avançar aqui na parte leste da base. Quase que eu ia destruir, era a estrutura do meu colega, né? Mas beleza, agora vamos... É, vou dar mais uma visitada, pois geralmente os caras reconstroem, então... Bom, acho que já está bom. Vou dar só mais uma zapeada aqui. Chega uma hora que você fica assim bem... Com uma grande quantidade de mineral. Mas o que a Zagara precisa mesmo é gás. O que limita a Zagara é gás. Então, vocês podem ver que eu não estou conseguindo fazer outros upgrades, pois... Dependo assim muito do gás. Nossas forças têm encontrado o inimigo em combate. Nossos alunos estão em combate. O inimigo ataca se aproxima. Oi, eu vi que o cara usou aquele Naidus Worm, alguma coisa assim. Para poder fazer esse jump, né? Ah, se bem que eu não... Tem várias coisas assim que... Ai, caramba! Bomba, 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 bomba! Tem várias coisas, né? Que... A Kerrigan, assim, é boa, mas... Mas tem algumas coisas que ainda não sei... Não sei usar, então... talvez acho que seja por isso olha 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 as bombas aqui bom ainda tem mais essas esses dois trem vindo então deixa eu focar primeiro aqui na base inimiga depois a gente foca nos trem vocês podem ver que mesmo com quatro reto e eu estou usando assim quase todos os ovos e aí e aí cara e outra coisa que meu vizinho aqui de cima ele tá fazendo um barulho do cacete às vezes eu me mudar gente realmente não tô aguentando esse vizinho chato é um povo sem noção e a hora alas ar em combate e aí e ainda mais que onde eu moro aqui é é um prédio assim até que antigo então não tem tanto aquele isolamento acústico então dá pra ouvir tudo assim quase tudo que o cara faz né é o que a família faz então parece que a família que eles têm criança é a criança ficar pulando que nem que nem retardado aí tem que ver que é apartamento aqui não é né casa aí ficar ecoando assim tudo para o meu apartamento aí fica bem complicado né então realmente eu tô assim aos nervos por causa desse vizinho mal posso esperar para sair logo desse do 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 apartamento onde eu tô mas também tá foda né pois é difícil você encontrar assim é difícil você encontrar assim apartamento bom assim aluguel em são paulo você sabe que assim é bem caro né é mas é isso assim desabafo aqui né tá fogo aqui ultimamente eles têm criança também a criança fica chorando assim durante madrugada aí acabou acordando por causa do do choro da criança e o foda que dá pra dá pra escutar tudo né então realmente não tá fácil ultimamente não tô conseguindo ter uma ótima noite de sono né por por causa desse vídeo mas voltando aqui a game play nós estamos aqui quase finalizando o vídeo tem esse último trem né eu não tem mais o que a gente fazer pois destruímos toda a base inimiga eu vou dar mais uma zapeada aqui embaixo para ver se tem alguma construção se não tiver eu eu destruo o trem ou então não tem então vamos lá destruir bom então é basicamente espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like comentário compartilhe e se inscreva no canal valeu